Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu não vou falar dessa parte do Evangelho que Jesus fala sobre que as pessoas elas ficam preocupadas com o cisco do olho do irmão. Eu vou tomar aqui o versículo 40 que vai nos remeter para a leitura de hoje da carta de São Paulo a Timóteo. Vejam, nesse capítulo 6, no versículo 40, Jesus diz algo muito interessante. Antes de falar sobre o cisco, que a gente olha no olho do irmão. Jesus diz assim, um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como mestre. Existe um ditado judaico do Antigo Testamento que o verdadeiro discípulo que reconhece o mestre, esse discípulo que reconhece o mestre, ele deseja até se cobrir com a poeira que sai dos pés do mestre. Por que eu estou dizendo tudo isso a partir do Evangelho? Porque nós encontramos hoje uma leitura preciosa da carta de São Paulo. São Paulo que escreve ao seu filho predileto, podemos assim dizer, que foi gerado na fé que é Timóteo. Esse homem, que foi gerado na fé por São Paulo, recebe uma carta profundíssima que nós teríamos muito o que meditar. Basta ver os versículos de hoje, porque nos remete sempre a uma ação da misericórdia de Deus. Nós vemos o próprio São Paulo testemunhando a Timóteo a ação da misericórdia de Deus nele. Vejam como é que São Paulo diz. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus nosso Salvador e de Cristo Jesus nossa esperança. Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz. Aí São Paulo vai dizer, agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus nosso Senhor, pela confiança que teve em mim e me concedeu a graça desse serviço. E São Paulo ainda diz, a mim que antes blasfemava. É profunda essa carta e o testemunho de Paulo. A mim que antes blasfemava, perseguia e insultava, mas encontrei misericórdia. Vejam meus queridos irmãos, São Paulo está testemunhando para o seu filho na fé, que encontrou misericórdia. E Timóteo depois passou a ser um grande discípulo de Paulo. Porque acolheu a palavra que Paulo pregou, que Paulo anunciou. E na verdade, Paulo era esse mestre que testemunhava para o seu discípulo o quanto a misericórdia de Deus tinha agido nele. Ele que era perseguidor, ele que perseguia os primeiros cristãos, os cristãos, aqueles que seguiam o caminho, como diz o livro dos atos dos apóstolos. Mas ele encontrou misericórdia. E Deus perdoou o tempo da ignorância de Paulo, né? Na época era Saulo. Deus perdoa o tempo da ignorância. E constrói sempre uma obra nova na vida dos seus, que se deixam alcançar. E São Paulo estava testemunhando essa ação da misericórdia para Timóteo. O filho gerado na fé, esse homem honrado por Deus, porque o nome Timóteo significa honrado por Deus. Ele foi honrado porque muito foi alcançado pelos ensinamentos de Paulo. E de fato ele se tornou esse discípulo do grande mestre que era Paulo. E aqui Paulo ainda testemunha. Mas encontrei misericórdia porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Vejam, São Paulo vai descrevendo o quanto a graça de Deus operou na vida de um pecador. Na vida de um fraco. Por isso, meus irmãos, que aqui eu entro naquilo que eu não queria falar. Nós não podemos nunca ficar reparando o cisco do olho do outro. Porque, vejam, nós somos todos iguais, pecadores. Nós somos fracos, somos limitados no sentido de pecadores, viu gente? E nós somos diferentes, vocês entendem, né? Nós somos bem diferentes, cada um do outro. Deus nos fez e cada um de nós temos uma individualidade única. Somos diferentes, mas somos pecadores. E por isso, nós não podemos ficar olhando o cisco do olho do irmão. Nós não podemos, temos que acabar com essa mania de ficar julgando o outro. Enquanto no meu coração, na minha vida, existe uma trave. E eu não enxergo essa trave. Eu enxergo o cisco que está no outro. Eu enxergo o pecado do outro. Mas não enxergo a trave que está no meu. E São Paulo, aqui eu volto para a leitura, né? São Paulo testemunha o quanto a graça de Deus agiu. E quão belo é quando nós encontramos homens e mulheres que testemunham a ação da graça na sua própria vida. Ao olhar para o passado, vê que Deus fez, Deus resgatou, Deus nos tirou do pecado e nos deu uma vida nova. É isso que São Paulo está dizendo para Timóteo. Eu fui alcançado pela misericórdia. Ele perdoou a minha ignorância. Eu que persegui os cristãos. Uma luz no caminho de Damasco invadiu a vida de Saulo. A luz do ressuscitado. Basta ler o livro dos atos dos apóstolos e encontrarmos o testemunho desse homem que foi alcançado pelo poder de Deus e pela luz do ressuscitado que invadiu as suas trevas. Hoje, na tarde da misericórdia, no início do texto da misericórdia, o Senhor nos falava que ia dissipar as trevas do nosso coração. Porque é verdade, existe dentro de nós muitas trevas. E muitas vezes ofusca a luz que existe dentro de nós. Porém, meus queridos irmãos, nós somos chamados a deixar que a luz que é Cristo brilhe mais forte. Brilhe dentro de nós. Brilhe na nossa história de vida. Porque, meus queridos irmãos, não importa o pecado. Importa que Deus quer salvar o pecador. Eu e você somos pecadores. Deus quer salvar. Deus quer manifestar a sua misericórdia. Deus quer restaurar a sua dignidade. E o Senhor quer que, de fato, cresçamos na graça. E crescer na graça significa uma conversão sincera. Uma conversão, uma mudança de rota. Porque conversão significa mudança de rota. Nós somos chamados a mudar de rota. A mudar de mentalidade. E a mudança de mentalidade é assim. De forma muito básica. Eu deixo de pensar como o mundo pensa para pensar como o Evangelho pensa. Para pensar como Jesus pensa. Eu não penso mais como o mundo. O homem que quer Deus, a mulher que quer Deus, ela deixa a mentalidade do mundo para trás e começa a pensar como Deus pensa. E tomar novas atitudes. E se perguntar, por exemplo, Jesus faria assim? Jesus faria isso dessa forma? E deixar que a palavra de Deus ilumine o nosso coração, a nossa mente. Para que ainda mais a graça de Deus opere na nossa fraqueza. Porque quando a graça de Deus opera na nossa fraqueza, nós somos levantados de forma nova. Somos erguidos porque é Deus que opera, é Deus que salva, é Deus que vai sempre agir no coração do homem. E o homem que vai colaborar, que vai desejar, que quer sempre dar passos de vida nova. Portanto, meus queridos irmãos, nessa santa missa, vamos mergulhar ainda mais nessa palavra de Deus, que ilumina o nosso coração e que dissipa as trevas do nosso interior, nos dando a graça de prosseguirmos decididamente na vivência da nossa fé, como batizados, como católicos que somos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.